Hoje vou trazer duas espécies de plantas que podem ser cultivadas na sombra ou meia sombra Sejam todos bem-vindos ao canal Se você gostar desse vídeo, você deixa aí o seu joinha E um comentário dizendo para mim qual a planta que você tem dificuldade para cultivar Gente, a planta de número 1 Eu vou trazer as begônias Eu tenho algumas espécies aqui que eu cultivo no meu jardim Não deu para trazer todas Mas eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês Essas que eu estou mostrando são algumas begônias pendentes Mas as begônias, elas têm muitas espécies que são pendentes e também são eretas Mas o cultivo é o mesmo, serve para a begônia rex Para qualquer tipo de begônia, o que eu vou falar aqui para vocês Essa planta, ela é uma planta de sombra Mas dependendo da sua região, ela pode também ser cultivada em meia sombra Tem região também que tem pessoas que cultivam essa planta no sol Eu aqui onde eu moro, gente, é muito quente Eu não consigo cultivar essa planta no sol Então eu cultivo na sombra algumas e outras em meia sombra Essas que eu estou mostrando agora, elas são cultivadas na sombra Então essa planta, ela gosta de água Mas tem um probleminha Que todas as pessoas, eu acredito que cultivam essa planta Tem dificuldade por conta disso Porque essa planta, se ela ficar encharcada Ela apodrece a folha E a gente acaba perdendo as espécies, né? Olha, gente, o tamanho da folha dessa begônia Ela é daquela grande Ela é muito bonita Essa aqui, ela é muito fácil de ser cultivada Depois que você aprender como cultivar elas Você não vai ter mais dificuldade, gente Você vai achar muito fácil de cultivar essa begônia Eu acredito que o segredo para essa planta, gente Está no substrato Por quê? Você faça um substrato com bastante matéria orgânica Mas faça aquele substrato drenado Que quando você regar Essa planta, ela sai toda a água Se você faz aquele substrato pesado Que não tem drenagem, gente O que que acontece? Quando você rega Aí aquela terra, ela vai se compactando na raiz da planta E com o tempo, ela acaba matando a planta Por quê? Porque ela vira um torrão no pé da planta Aquilo duro E aí não tem mais drenagem Nem no vaso e nem no substrato, né? Aí ela acaba matando a planta Então faça substrato drenado Para qualquer tipo de begônia Seja a Rex, seja o qual for Eu não sei o nome de todas as begônias Essa aqui é aquela asa de anjo Eu cultivo ela, essa aqui, numa meia sombra Por isso que ela está com essa coloração Bem vermelhada Mas essa planta também pode ser cultivada na sombra Mas ela não vai ficar com essa cor avermelhada Que vocês estão vendo aqui Essa planta também, gente Ela tem uma híbrida, né? Que ela é aquela begônia maculata Eu não tenho ela aqui Ela foi feita dessa planta A única diferença dela É que ela tem, assim, essas pintas Em forma de, assim, redondas, né? Assim, igual umas bolinhas É a única diferença, gente, que tem Olha só, essa aqui Eu trouxe esse pedaço aqui para vocês verem Que eu cultivo na sombra essa, olha Olha como ela não fica com o verso vermelho E olha a coloração dela Verde, né? Não tem coloração nenhuma Então, por quê? Porque ela está sendo cultivada na sombra Quando é cultivada em meia sombra Ela fica toda vermelha E muito bonita, né? Então, gente, as begônias Elas não têm, assim, dificuldade para cultivar elas Olha como ela fica vermelha Elas são umas plantas bem fáceis Da gente cultivar mesmo Essa aqui, então, gente Sem falar nada Porque, olha Essa aqui Eu estou cultivando também meia sombra Mas eu conheço gente Aqui onde eu moro Que cultiva essa planta no sol Ela fica bem vermelhinha As folhas E as flores, né? Ficam bem Com bem cor mesmo Só que eu aqui No meu local aqui, gente Eu não consigo cultivar elas no sol Elas queimam todas Todas, né? E aí elas ficam com as folhagens Muito feias Então, até uma meia sombra Elas davam ainda aqui E deixa eu falar uma coisa para vocês Meia sombra, gente Que eu estou falando É assim Um pouco de sol Pode ser uma hora Pode ser até duas horas Essa aqui pega até duas horas de sol E ela está com uma coloração bonita Essa outra, gente É aquela planta Escudo persa Ela também Ela é uma planta muito fácil De ser cultivada Ela cresce até um metro Mais ou menos de altura Essa minha está bem desenvolvida Olha só o tamanho Que ela já está Ela é muito bonita também, gente É uma folhagem assim Bem diferente Assim Deslumbrante, né? Porque Ela é uma folhagem assim Colorida Ela tem assim Essa parte roxa E ela tem essa outra parte Que fica assim Prateada, né? Então Ela é uma folhagem bonita Ela gosta assim também De meia sombra Ou sombra Essa planta gosta de água E pode fazer também Um substrato assim Drenado para ela Que ela fica muito bem Ela não tem segredo nenhum Essa planta É muito fácil De ser cultivada E ela dá Essa coloração Incrível Nas folhas Então, gente Essa era As duas espécies De plantas Que hoje Eu trouxe Para mostrar Para vocês Deixa aí O comentário Dizendo Qual a planta Que você tem dificuldade Para cultivar Que eu faço um vídeo E trago aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau